Raça, técnica e ginga, driblando e correndo pra cima Jogando onde foi necessário, mais conhecido como Coringa Na massa você batifica, se não banca então fica a dica Vai vender todas as divididas, caneta é de graça pra animar a torcida Vocês vem cheio de fome e eu tô tranquilão Rabiscando pelo meio, no um, dois ou no facão Vocês tem até fome, mas não jantarão Pode ver vários homens fechando junto na marcação Que eu vou passar, cê vem de carrinho e eu levito no ar Abrindo caminho pra contra-atacar Pique Ronaldinho, olha lá e toca cá Vestindo a oito, lembrando o caca Jogador de seleção, é isso mesmo, sempre fui acostumado A nunca pensar pequeno, já passei muito perrengue Foi o tempo do veneno, já pulei a arquibancada pra ver jogo do Flamengo E agora eu tô em campo, honrando a nação Levando o time pro ataque, fechando na marcação E quando eu visto o manto, acelero o coração Torcida lota arquibancada, é jogo do Mengão O Jess é mal, papo, papo em geral Se bater de frente com os cria, vai sair passando mal O Jess é mal, papo, papo em geral Sou Flamengo, melhor do Rio e campeão mundial O Jess é mal, papo, papo em geral Se bater de frente com os cria, vai sair passando mal O Jess é mal, papo, papo em geral Sou Flamengo, melhor do Rio e campeão mundial Cria de RJ, Belforrus Cria do Fluminense, meio campo que dá gosto Vendido pro Roma, só que era muito novo Emprestado pro Viola, onde rolou o seu jogo Depois veio a consagração 2019, contratação do Mengão 2019, ano de realização 2019, Flamengo, mundo nas mãos Quanto mais se fica puto, eu dou risada Quanto mais se fica puto, mais o Mengão tinha massa É melhor ficar de luto, se eu não vou ganhar mais nada É melhor ficar no mudo, do que não honrar a palavra Torcida como a nossa sem igual Torcida como a nossa com disposição animal Torcida clamorosa, campeã nacional Orgulhosa, libertadores e mundial O Jess é mal, papo, papo em geral Se bater de frente com os cria, vai sair passando mal O Jess é mal, papo, papo em geral Sou Flamengo, melhor do Rio e campeão mundial O Jess é mal, papo, papo em geral O Jess é mal, papo, papo em geral Se bater de frente com os cria, vai sair passando mal O Jess é mal, papo, papo em geral Sou Flamengo, melhor do Rio e campeão mundial Executamos, cara Comになar o que foi... O Jess é mal, rapa Aplausos O que é isso?